Fala aí amigos do Aquaponia de Quintal, beleza? Espero que esteja todo mundo bem aí, pessoal que está assistindo aí nossos vídeos aí, muito obrigado, galera que sempre está prestigiando aí o nosso canal, Aquaponia de Quintal. A gente já está chegando aí nos 15 mil inscritos, né? Graças a Deus aí, graças a vocês aí, agradecendo sempre aí os comentários, né? O pessoal aí que tem pedido o vídeo aí, dando sugestão aí para o canal melhorar. Só tenho a agradecer a todos vocês. Esse vídeo, amigos, eu vou só mostrar aqui para vocês dois peixes bem interessantes aqui da nossa região amazônica, que é o Acaribodó, é o nosso cascudo. Inclusive eu tenho ele no meu tanque, vocês viram aí nesse vídeo da limpeza da piscina grande, que eu mostrei um enorme que eu tenho. Eu trouxe ele mais ou menos desse tamanho, pessoal, há uns dois anos atrás. Hoje ele está bem maior. E esse peixe, pessoal, é um cascudo, né? Conhecido aqui no Amazonas como Bodó. E lá na região do Pará ele é conhecido como Acari. E algumas outras cidades, o pessoal chama, os dois nomes juntos, o Acaribodó. É um peixe muito rusco, né? Muito bem primitivo, inclusive, né, pessoal? Mas é muito saboroso, pessoal. Ele é só carne, pessoal. Isso aqui tudo é carne, tudo é carne. É um peixe que tem muita carne. Não dá trabalho, pessoal, às vezes, não dá trabalho para comer, porque quando você assa ele ou cozinha, como ele é feito aqui no Amazonas, o pessoal gosta de fazer ele cozido, com tucupi, jambu. Você tira isso aqui com o dedo, pessoal. Essas cascas vão soltando aqui e fica muito saboroso esse peixe cozido. E assado também. Você assa ele, do jeito que ele está aqui, ele é super saboroso. Um peixe muito legal. Eu recomendo aí, se você tiver a oportunidade de comer um dia, você vai gostar bastante. O outro peixe, pessoal, é um menor. Que é esse aqui, também é um cascudo, pessoal. Conhecido como tamuatá. Ele dá muito em garapés. Ele cresce um pouco mais do que isso aqui, pessoal. Aqui ele já está quase no tamanho dele. E ele é muito saboroso também. Semelhante ao acaribodó. Ele é um peixe primitivo, cascudo. Eu não tenho esse peixinho ainda aqui no meu viveiro, pessoal. Estou tentando ver se eu consigo adquirir alguns para colocar no meu viveiro. Mas é um peixinho também da mesma... Imagino aí que seja da mesma família do acaribodó. Vou até dar uma pesquisada depois. Mas é isso aí. Eu queria mostrar esses dois peixinhos para você aí. Não sei se você tem na sua região aí. Conhece. Por algum outro nome diferente. Esse aqui é o tamuatá. Esse aqui é o acaribodó. Então você vê aí que eles estão bem parecidos aí, ó. A frente aí, ó. A boca que tem aqui embaixo, pessoal. Todos os dois tem a boquinha aqui embaixo, ó. Aqui é a boquinha dele. Estão muito parecidos, né? O tipo de formação da carapaça aqui, ó. São diferentes aqui, ó. Esse aqui já não tem muita carapaça aqui embaixo. Esse aqui já tem a carapaça dele e se une aqui, ó. Esse aqui tem uma parte... Parte do estômago aqui mais limpa. E esse aqui já tem carapaça até aqui, ó. Beleza? Vou mostrar para vocês aí essa curiosidade. A gente cria peixe. Sempre importante estar mostrando para os amigos aí as coisas da nossa região. Beleza? Deixe o seu like aí no vídeo se você gostou. Deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo. Se inscreve aí no nosso canal. Quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, já vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E vamos que vamos aí. Grande abraço para todos vocês. E vamos até nosso próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.